Olha, vem pra cá, porque vacinas salvam vidas, você sabe muito bem disso, além da Covid-19, nós não podemos esquecer das demais doenças. Por isso, começa hoje uma campanha para a atualização das cadernetas das crianças. Quem vai nos contar aí os detalhes, a dele, é o nosso Willems Tavares. Willems, como é que vai funcionar essa campanha? É verdade, Tiago, a Alagoas inicia nesta sexta-feira a atualização da caderneta de vacinação para crianças e menores de 15 anos. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Rafaela Siqueira, ela que é assessora do PNI em Alagoas. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Como essas crianças e adolescentes devem ser imunizados? Bom dia, bom dia a todos. Inicia hoje a nível nacional e aqui em Alagoas também. A campanha de multivacinação, que é direcionada para as nossas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Então, esse público deve se dirigir com o seu responsável até a unidade básica de saúde, levando sua caderneta de vacinação, a qual será avaliada e atualizada mediante o que estiver em atraso. Quais vacinas estarão à disposição? Estarão à disposição todas as vacinas que usualmente já estão, que já fazem parte do nosso calendário básico de vacinação, como, por exemplo, a vacina pentavalente, a vacina meningocócica C, a meningocócica A10, a meningocócica ACWY para os adolescentes, enfim, todas as que já fazem parte do nosso calendário básico. Rafaela, qual o recado, aproveitando o início dessa campanha, você transmite para os pais das crianças e desses adolescentes? Então, esse é o momento, né? Esse mês de outubro é o momento. Então, quanto antes vocês puderem levar os seus filhos, os seus sobrinhos, enfim, as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade até a unidade básica de saúde, portando sua caderneta de vacinação para que ela seja avaliada e atualizada. Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Portanto, Tiago, os pais precisam ficar atentos e levar os seus filhos aos postos de vacinação distribuídos por todo o estado de Alagoas para que possa ser feita essa atualização. Volto com você, Papito.